Olá rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui executando a terraplanagem, o segmento da obra, da construção. Temos aqui já o alinhamento da parede a ser respeitado, referência a construção existente. Hoje, estamos fazendo a terraplanagem para a construção da garagem. Observe os arranques aí que tinham ficado, tá? Nós temos aí vários vídeos no canal mostrando esse processo. E agora estamos praticamente na parte final da terraplanagem. Já foi movimentado aí cerca de 15 caminhões de 15 metros cúbicos de terra. Observe aí o serviço que está sendo executado, o serviço de primeira. Gente, o conteúdo do canal é complexo, tá? Várias possibilidades de aprendizado. Convido a vocês a chegarem junto aí, a se inscreverem no canal Construindo com a Natureza. Curiosidades, macetes, dicas para executar sua construção com segurança. E com os cuidados, encarando os desafios existentes, tá? É isso aí, pessoal. Vamos juntos. Já temos do solo, que vocês já estão acompanhando a gente aí há cerca de 5 meses, nesta obra. Para o fundo do solo da garagem, cerca de 2,80 a 3 metros de profundidade. Observe o detalhe, gente, ó. O alinhamento. O pessoal aí da terraplanagem manda bem. Olha aí. A proximidade da parede. E o serviço sendo executado com segurança. Bem, gente, serviço de terraplanagem para a garagem. Aquele abraço, se inscreve no canal e até a próxima, se Deus quiser. Saúde e sucesso para todos. Wellington Araújo.